Fúria e NiP, NiP e Fúria, o confronto aí decisivo, vale a vida na competição, os dois times precisam vencer, e a fúria vem de Guerri, Vini, Artiuri, ele, Cacerato, Brasil, meu Deus, Rampos, Brasil, que que o Rampos aprontou com nós, hein velho, que que o Rampos aprontou com nós, caiu Cacerato, a NiP vende, Rampos, Plopsis, LNZ, Ress e Dierweiss, uuuuh, até o momento aí é só o Tubarão Linguiça, contra os três jogadores, tá, tá, né, pode pagar nada, calma, calma, ele tá querendo, cara, se ele conseguisse um plantezinho, ia ser bom demais, velho, ia ser bom demais, velho, nossa. Se ele esmulcar, né, a gente sabe que é o Zon X, se ele esmulcar, ele passa e planta, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, ó. Que isso, hein, NT, velho, NT ainda fechou a porta na noção, tem 5X5, 5AK na mão da fúria, olha o Arte, olha o Arte, tem cachorrada, olha o Vini, é isso, né, o time aí, a molecada aí da fúria, principalmente, né, vai ter que fazer esse trabalho pra deixar a situação um pouco mais, né, confortável pro Guerri, e existir um mundo aí, de até mesmo hoje ganhar mapa, o time da fúria vem pra entrar nesse bombear, empurra de um lado, empurra do outro, bela aqui o do Arte, bela aqui o do Yuri, agora, ó, tem que tomar cuidado, o LNC, mata o Guerri, pegou a informação, cai o segundo, o Vini devolve, o Rampus tá com 4 de HP, o Arte, não Arte, não Arte, sim Arte, né, ó, tem gente que fala que a K mais bonita do jogo, e eu até entendo quem acha isso, é a Headline, a Headline é uma K super, super, toma então, uma só, né, uma só, e ele tava armado, tava de M4, né, a Headline, porra, é uma Kzinha, velho, ó, é uma K discreta, velho, discreta, ó, tá no intervalo, device leva o Arte, olha o device, o device, velho, ó, S no 4 vai, nossa, então toma, guerrizado, guerrizado, o device pode levar o Yuri, carta 96, pode levar o cachorro do Arte, mas e o Guerri? O Guerri pune, né, o Guerri pune, já falou, relaxa, matei, só que aí o time tem que ajudar o Guerri, velho, aí esse time aí vai ter que ajudar o o Guerri, velho, né, o Guerri, ó, lá vem ele de novo, agora a trocação pode ser de longa distância, toma, toma, reloadzinho com 18 balas, tá aí, 2x3, o Guerri ainda tá com 39, vai vindo, hoje tem, hoje não tem, né, vamos ver, o Cacerato tá ali, a C4, lembrando, a C4 tá com o Guerri, né, vai chegando, quer dizer, a C4 tá com o Cacerato, o Guerri que tá chegando ali embaixo do Cat, ele deve tá falando, ó, eu vou e tiro a mira, eu vou e acho e você mata, pode ser? Tá ali, ó, tá ali, tá ali, ó, beleza, fez a dele, pegou a informação, hoje eu já falei que tem, hein, hoje eu já falei que tem, pode vir os dois colados, porque hoje eu já falei que tem, quem abrir a porta primeiro vai tomar na cara, hoje eu já falei que tem, você tem que posicionar mais, ele tá com medo da janela, velho, aqui, ó lá, tá vendo, os caras se separaram, ó, ó, caiu o device, não, saiu barato esse primeiro pontinho da NIP, viu, velho, saiu barato, velho, caiu o Blobski, avança o resto, nossa, aí, graças a Deus, o Cacerato matou o Reza ali, que eu já tava vendo ele matar os três, né, já tava vendo ele matar os três e ficaram dois x 3, então, né, não tem, ainda é muito ponto o time da fura, ganhou só do time da T1, caiu o Blobski, Cacerato mata o Reza, o Vini tinha caído pro LNZ, 4x3, vantagem aí, do time da fura, né, se ganhar hoje, continua viva na competição, precisando de um resultado amanhã, o time da fura, né, ainda não tá eliminado, o Arte consegue, aqui, o pra cima do Rampus, é 1x4, é C4 nossa no Bombe A, né, device, vai passando pra cima do Cat, vai querer marotar, ele tá, 10 barra 9, P250, tá com colete, ele é perigoso, mata o Arte, olha aí, ó, 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 o Guerri aí, ele vai matar dois, ó, tá vendo, a flecha passa dele, ó, tá vendo, ó, matou um, né, matou um, tá bom, tá bom, fiz o meu, fiz o meu, hum, ué, virou fotógrafo, virou fotógrafo, velho, caiu o Arte, o resto, também vai, o Cacerato, consegue, ô, biquinho, 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 olê, 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 portinha, na cara, humilhado, na posição de técnico, completando, é uma ótima arma, velho, ó, ó, tá vendo, ele vem pra fazer a dele, já matou mais de 10, é festa, tudo é festa, ali que o Guerri, velho, ó, 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 nossa, que arrasto, beleza, beleza, beleza Olha o dispositivo. Olha o dispositivo. Defusa direto. Defusado e morto. Beleza, só. O Rampos na parte de fora. Guerri de AW, hein? Guerri de AW, ó. Beleza, Guerri. Só vaza. Só vaza, ó. Isso. 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 Corre mais, Guerri. Corre mais. Corre mais, Guerri. Pede ajuda. Beleza, Guerri. É isso, cara. Tá vendo? É isso, velho. É isso. Mano, mata um e corre. Mata um e corre. Mata um e corre. Funciona no lobby. Funciona no MM. Funciona no profissional, cara. Tira a cara, Guerri. Tira a cara, Guerri. Tira a cara, Guerri. Espera, espera. Jamos, amigo. Pede ajuda. Pede ajuda. E tá lá, ó. 13 a 12. Hum, que enfileiradinha boa, hein? Que enfileiradinha gostosa, hein? Olha. Calma. O Yuri 20. Ai, 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 ai. Beleza. 14 a 13. Nós... Opa! Pênalti! O Ale Anderson vai fazendo a flecha aí, ó. Pro meio do bombe. Mais uma. Cai. O primeiro. Não. 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 Sim. Tudo nosso. Ele foi um pouquinho a mais, velho. Não sei ali perto de onde ele tava indo. O Guerri, ele foi um pouco culoso ali, hein? Guerri. Matou o cara de dentro. Matou o resto. É 5x3. Tira a cara aqui, ali. O time, ó. É 3x4. Mesmo se descontar o Guerri... Meu Deus. Agora é 3x3. Eu tô falando. Esse time agora é ardiloso. É perigoso. É 3x4. O que eu tô falando é que o time da FURIA agora tem a obrigação de fechar esse mapa, velho. Né? Tava 5x3. 15x13. Vai chegando o Rampos pela parte de cima. Faz a freche. Vai abrindo. Cai. Cortado pelo Vini. AC4 é deles. No bombe B. O Guerri tá na rampa. O Art também. Vai chegando. Ó. O Art já foi visto. Ele também viu. Toma. Acabou. Acabou o primeiro mapa. Olha. Que situação, hein, Nip. Que situação, velho. 16x13 comemora, velho. Então o Cacerato deixa a C4. Meu Deus, Cacerato. Guerri consegue a kill. Vai entrando na própria smoke pra se defender. Enquanto isso ele tenta segurar ali o máximo de tempo. O Cacerato cai, mas o Yuri tinha matado o Vini na última bala, Rez. Na última bala, cara. Porra, é sério isso, velho? E aí vai chegando. O Plante, o LNZ mata o Art. Cai agora. Beleza, Guerri. Calma. Ele já tem duas kills. Guerri. Guerrilhados, né? Cai. O Yuri e o Guerri vai ter que fazer quatro kills esse round, velho. Só 23 meses vem pra cima. O Fred, o MT Gamer, o time da FURIA consegue a primeira killzinha. É forçado. Cai. O Cacerato consegue a segunda kill. Vini, tudo nosso. Nada deles. É só o LNZ e eu vou falar, velho. Não vai vir pelo lado esquerdo e olhar ali, né? Ó o Guerri, ó. Beleza, Guerri. Não repica. Não repica. Tá aí, ó. Não repica, Guerri. Não repica. Espera o Cacerato. Ó. Não repica. Não repica. Isso. Se mantenha vivo, cara. Exatamente. Olha. Se manteve vivo. Mutado? Mutado? Como assim mutado? Até o momento, FURIA 5. Eu tô fazendo uns testes aqui pra ventrílogo. Tá? Tá indo bem? Tá indo bem? 5 FURIA, NIP 2. Acho que é minha barriga que tá encostando no botão de loot, velho. Acho que é minha barriga, velho. Não é possível. Beleza, Cacerato. Beleza, Vini. 6x2. Eu acho que só pode ser, velho. Todo. Hum. Nossa. Arte. Beleza, Arte. Não. Aí ele repicou, velho. Esse repique, ele tá difícil. Beleza, Guerri. Que isso, Guerri. É isso. Ó. O Guerri, ele tem... A gente tem que ter esse dinheiro pro Guerri jogar de AW. De AW, o Guerri tá matando. Tá pegando as killzinhas. De AW tá suave pro Guerri, cara. Nossa. Olha o Guerri. Hoje não, hein, Device. Hoje não. 3x2. Vantagem do time da fura. O Cacerato se encontra dentro da rosquinha do Lindinho. Tá ali, ó. Dentro da rosquinha do Lindinho. Caiu o Cacerato. 2x2. Caiu o Wilklowski. A C4 é nossa. 40 segundos. Olha a rosquinha do Lindinho pegando fogo. Aí, ó. Olha no mapa ali, ó. É uma rosquinha, né? O Lindinho gosta de rosquinha. Então ficou aí a rosquinha do Lindinho, velho. Olha o Vini. Que pixel, hein? Ó, ó. Já falou. Tem aqui. Beleza. Ó lá. Tá vendo? Todo mundo, ó. Agora o Guerrizão. Agora o Guerrizão. O Guerrizão da massa. Nossa. Ó lá. O Guerri matou o Hess. O Vini um de HP. A sorte virou. Olha o Guerri. Eu tô falando, cara. Que-ri-lha-dos. Guerrilhados, cara. Ó. Ó, ó, ó. Dá sem mira nele. Beleza, Guerri. Eu tô falando. Olha aí, ó. 3. Olha o Guerri. Erra o primeiro tiro. Já tá... Ó, ó, ó. Meu amigo. Tá muito fácil, cara. Põe no difícil aí pro Guerri, cara. Põe no difícil pro Guerri, porra. Põe no difícil pro Guerri, cara. Dá sem mira, Guerri. Dá sem mira. Dá sem mira. Beleza. Tá aí, ó. Ele comemora. Uhu. Uhu. Tá aí, ó. Que beleza. Dois, né? Putz técnico de jogador, velho. Caiu o Rampus. Caiu o LNZ. Velho. Abalados. Abalados. Cara, sabe o que aconteceu? Vocês repararam? O time da NIP tentou jogar pro Bombe A do Guerri o tempo todo. E agora que tá 10x3 eles tentaram ir no Bombe B. Vocês repararam? Mano, eles caem. É drama. O Rampus leva o Guerri. O Rampus leva o Guerri. A Fúria. Tem o Cacerato aí, né? Que tá com AK e nada de dinheiro. Vem a Molotov. Apaga com Smoke. HE no pé. Deixa HE. Ai. Quase saiu. Beleza, Vini. Calma. Temos que plantar. O importante é plantar. 3x4. Bomba plantada. O Bombe B é nosso. Cacerato. Ó. 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 Tá aí. Toma. 3x3. Tudo pode acontecer. Se reposiciona. Calma. Calma. Cacerato. Porra. Aí do nada cai dois, cara. Eles acham que o cara tá lá dentro. Eles acham que o cara tá... 5x5. O Arte passou igual aquele primeiro armado. Veio a perfeitinha do Hez e do Device. Caiu o Cacerato. Caiu o Arte. Aqui, meu amigo. Nossa. 3x5. O Guerri tá ressabiado, né? O Guerri tá ressabiado. O TR é difícil encaixar nesse mapa. Mas não é nem questão de não ter encaixado. O time da FURIA conseguiu entrar nos bomba e fazer os plant. Tá faltando um pouquinho de capricho no After Plant. Ó. Ó. Hum. Talvez... Beleza, Guerri. Beleza, Guerri. Calma. 2x3. Yuri. Não deixa o Guerri sozinho. Calma. Calma. O Guerri tá ali. Achou um pixel confortável. Agora, Guerri. Salva nós, Guerri. F. Meu amigo. Ele matou 3 no round. Flashzinha. Só pra segurar. Flashzinha. Só pra distrair. Flashzinha do outro lado. Toma. Uma bala do Vini. Hum. Deixou. Com 15 de HP. Tá todo mundo parado. Hum. Ó lá. Ó lá. Já escutou. Vai atrás deles. Beleza, Art. Olha o Guerri. Olha o Guerri. No ponto futuro. No ponto futuro. Tá aí. Olha o Guerri cego. Cego. Ele nem sabe que matou. Olha lá. Eu nem sabia que matou. Trem. Vai entrando. Nossa, velho. Aí o cara magoou o Vini. Vem a smokezinha na saída aí da ligação. Rolada de C4. Cadê a smoke? Cadê a smoke? Não tem smoke. Como é que a gente vai plantar essa C4? Aí é hippie, meu irmão. Calma. Como o Yuri consegue a kill. Um bom trade pra cima do Vini. Que tinha ficado com 10 de HP. É 3x2. O Art precisa jogar. Com esses 4 de HP. O Art que precisa jogar, velho. Ó. Não. Não. Um... Olha lá. O Art precisa jogar, velho. Colotov nos marreta também. Vai queimando, bicho. Queimou. Queimou. Não mata. Não morre. Olha. Olha o Vini tentando subir onde não dá. Meu amigo. Ele tá tentando fugir pra cima da pirâmide. Tava tentando ir embora pra cima da pirâmide. 3x4. Sonha comigo, Nip. Sonha comigo, Nip. Caiu o Art. Queimou. Meu amigo. Não acredito, cara. Guardou. Guardou. Olha que jogo. Que jogo. Yuri vai tirando as armas. Trigésimo round. Parece que daqui vamos pra miragem, velho. Caiu o Cacerato. Caiu o Art. É 5x3. A casa caiu. Meus amigos. Inacreditável, velho. Inacreditável. E a entrada é pro Bombe B. Ó. O Vini vai passando. Vai jogando aqui. He. 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 Não mata, né? O Device. Já passou todo mundo. Tá na smoke. O Vini tá só esperando. Device. Já marotou demais. Mata primeiro. Acaba sendo levado. Guerri. Salva nós, Guerri. Salva nós, Guerri. 4x2. Esse round tá impossível, velho. Não. Não adianta. O torcedor vai ficando bravo. O torcedor vai ficando. Pá. Calma. Ó. Ó. Ai. Ai. Deu HS, mas não matou. O Guerri tá girando pro Bombe A. Tá tudo. Se você tem fé. Fs no chat de fúria. O time tá girando. Vai, Guerri. Vai, Guerri. Aí os caras já girou, porra. Aí os caras já girou. Como é que o Guerri não tem radar, Guerri? Não tem radar aí que aparece tudo. O Guerri vem. É agora. É aqui o do Guerri. Ele escutou o reload. Ele já tá esperando. Tá cravado. O Vini vai girando. Mas aí o HS chegou, minha gente. Aí ó. Ó. Ai não. E aí vamos para a miragem. E depois agora a gente vai pra uma miragem, né? Então ganhamos a nuke de virada. Olha. Que isso, Arte? Calma. Calma. Mata o primeiro. Mata o segundo. 4x3. O Guerri nesse mapa. Ele cobre mais o Bombe B. O Vini vai olhando o bracinho. Só de olho. Vamos ver o que que rola. Até o momento vantagem pra gente. Vai se reagrupar. Ele viu, hein? Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele já tá ali ó. Já falou. Tem pra ligação. Se tem pra ligação. Normalmente é o Bombe A, né? Se tem ali pra ligação. É difícil o cara ficar dentro da ligação. E não vir ali pro Bombe A. Toma. Hum. Aí ele abriu demais. Ó. Ele abriu demais. E o problema é que é fake, né? O problema é que é fake. Essa C4 ainda tá no L. Ó. Essa C4 ainda tá ali passando pro L. Ó. Tá bem escondido. Quem tá ali é o Guerri. O experiente professor Guerri. Eles querem que o Guerri... Ele quer pegar o Guerri se mexendo. O Guerri é uma... Uma estalta ali ó. Uma estalta. Parado ó. Ó. Ai. Beleza. 2x1. Guerri já pegou a informação. Cacerato e Guerri. Guerri. Ué. Não era o Guerri que tava ali. Ué. Isso. Só fixa Guerri. Só fixa. Hum. Ele falou acelera ó. Não. Ai. Meu Deus. Beleza. Hoje tem clã de do Cacerato. Nossa. Bela HE hein. Ah não. LNC. Cedeu mesmo essa bala. no arte. Cedeu mesmo essa bala no arte. LNC. Porra. Calma. Calma. Valoriza. Valoriza. 3x3. Beleza. Cacerato. Valoriza velho. Valoriza. Bracinho. Pegou a informação. Cara. É uma trocação né velho. A fúria. Ela tem esse. Olha lá. Ela tem essa habilidade. De deixar a gente. Em choque. Mano. 2x2. 12 de HP. E 9 de HP. E não duvido nada que. Porra. Cacerato e Vini velho. Não duvido nada velho. O time. Eu nunca vi um time com tanta sorte. Que nem esse time da NiP. Tá hoje velho. É inacreditável ó. Beleza. E ele viu o outro né. Beleza. 2x0. Os caras. Os caras. Os caras. Tá fazendo execução velho. Beleza Vini. Calma. Esconder o Guerri no bombe. É bom. Até o momento ó. O Guerri tá cego. Dentro do bombe. Já voltou. Calma. Porra. Guerri. Beleza. Fez a sua. Fez a sua. Tá ótimo. Toma Marreco. Porra. Eu tô com raiva dos caras agora. Agora eu tô com raiva. Sobrou só o Rampus. Porra. Que sacanas velho. Nossa velho. NiP não é mais Brasil velho. Olha. Beleza. 6x3. E é facada. Alguém. Agora o Guerri vai. Ó. Que flash bunda hein. Que beleza hein. Cacerato. Nossa. Flashzinha que o cara fez. Não deu em nada. Cai agora o Art. Caiu o Cacerato. É 3x3. O bombe. Ah. É deles. AC4. Tá vindo pro plant. É. Desespero. O Vini morreu. Yuri. Mata. Que isso Yuri. 1x1. 1x1. Res. E Guerri. Calma Guerri. Calma. Vai pegar de lado. Toma Nilbi. Toma Nilbi. Toma. Que beleza. É agora. Esse round a gente vai precisar de muita fé. Toma. Beleza. 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 Ele podia ter morrido sem matar ninguém. O Cacerato já avançou. Já sabe que não tem ninguém ali na parte do palácio. O Plops que tá avançado. Né. Ali na verdade no caminho do rato. Quase chegando no caminho do rato. O LNZ que tá olhando as costas. É importante. Agora. Né. O Cacerato ele tá conseguindo olhar quase que tudo do bombear. Né. Ele tem que liberar o Yuri velho. O Yuri ele tem que tá mais liberado. O device tá ali esperando justamente esse pique do Yuri. Nossa. O Yuri tá morto. Toma. Toma. Nossa. Que timing. Agora o device vai quebrar tudo cara. Agora o device vai quebrar tudo cara. Ó. Pimba. Recuou. Recuou. Já viu. Ceguinho. Ceguinho. Hum. Mas aí o LNZ entrou. O Guerri tomou HS. Mas não deu muito dano não. Vem. Beleza. Que isso Guerrizão. Que isso. Calma. 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 Só trabalha. Só trabalha. Baila com ele. Deixa chegar o Cacerato. Deixa chegar o Cacerato. Calma Guerri. Hum. Vazou um pedacinho do Guerri. Ah Guerri. Nossa. Situação dura pro Cacerato hein. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Ó. Ó. Nossa. Nossa. Toma então também. 10 a 4 pro time da... Lá. Vai entrando. Execução pro Bombe A. O Bombe A já é nosso. C4 vai ser plantada pra base. Porque a gente comeu a base ó. Tem que ser plantada. Toma então. Tá olhando o que? Ó. Tem que comer a base ó. Comeu a base. Tem que plantar pra base. Tá aí ó. Não. Cacerato que foi fazer o Lurker. Tinha o Lurker esperando o Lurker. Agora ó. Boa aqui o do Yuri. Tem mais um. Mais um. Boa aqui o do Yuri. Aqui meus amigos. Esse round sonha comigo o Hess. Sonha comigo o Hess. Então toma. 12 a 4 pro time dos melhores do mundo. Vem a Molotov. Queimando em cima. O Hess foi pra cima. Foi ali ó. Caceratado. Caiu o device. Tem torcedor aí. Tem criança de colo já começando a correr. Tem velho chorando velho. Tem que ter calma. Cai agora o Plops. Que é olhada aí. A areia é só o Rampus. Meu amigo. É um. A gente precisa de um belo round. Ou dois. Ou três. O máximo de rounds. Direito. Né. Esse round aqui. Esse aqui não vai dar nada velho. Vamos tirar uma arma ó. Vamos tirar duas até. Mas vai ficar nisso ó. 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 Isso. Né. O problema é a falsa esperança ó. Chegou o device. Chegou o device. Se foi o device. Caiu. Aí acabou. Aí agora a arma AWP tá na mão do homem. AWP tá na mão do homem. O cameraman não confia nele. Toma. 15 a 9. Tá jogando com o treinador. Mesmo com o adversário. Cutucando a sua ferida. Mesmo sem aí o fair play das ruas. Tá aí ó. O time da FURIA vai ter a chance. Caiu o Rampus. Caiu o Rez. Até o momento. Caiu o device. Caiu o Flops. Meu amigo. Pode comemorar. Pode comemorar. A FURIA vai vencendo do time da NIP. com o técnico. Comemora. 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 Que isso Guerri. Que isso cara.